Não tenho uma memória concreta, mas tenho em algumas memórias espalhadas os primeiros usos. Um deles foi o MSN e falar com pessoas da minha turma e de outros lados do mundo, principalmente as pessoas que gostavam de Fórmula 1. Era essa com quem eu tinha contacto e não conhecia pessoalmente. Durante muitos dos primeiros anos do meu uso mais intensivo da internet, o objectivo foi viver Fórmula 1, e depois isso progrediu com a conta do Wi-Fi e essas coisas todas. Quando era pequeno não tinha assim grande acesso à internet. Comecei a ter acesso mais regular à internet a partir de 2007-2008. Principalmente a partir de 2008 comecei a ter acesso e a ligar mais à internet, e a tentar perceber mais o que era aquilo, e a usar mais o Wi-Fi e o MSN e depois veio o Facebook e por aí fora, para acompanhar a Fórmula 1 e posteriormente comecei a acompanhar notícias do mundo através da internet. O que ajudou-me a estar mais ligado a coisas que acontecem fora da minha área pessoal de alcance? Ou seja, fora de Barcelos, basicamente. Eu sabia o que acontecia em Barcelos e às oito da noite sabia mais ou menos o que tinha acontecido em Portugal. Mas eu me ligava muito e queria saber era o que estava no conteúdo de formação a seguir. Portanto, a internet ajudou-me a ganhar mais interesse pelos eventos do mundo. A televisão, essa é mais difícil, porque a televisão tem sido o meio que tem estado mais presente desde o início da minha vida. É um meio que tem estado sempre lá. A minha primeira memória com a televisão tem a ver com o 11 de Setembro, que foi um momento marcante, toda a gente sabe disso. Eu acho que a televisão não tem mudado assim tanto. Mudou talvez a imagem e a forma como algumas coisas são feitas, mas em termos de conteúdos, por exemplo, em termos de entretenimento, desde 2001, desde a estreia do Big Brother, tem evoluído para entretenimento mais baseados em reality shows, mas na informação não acho que tenha evoluído muito, não acho que tenha... Evoluído é mudado muito. Terá evoluído em alguns pontos, mas não tem mudado muito em relação ao que era, ou seja, não acho que haja uma grande diferença. Os jornais, talvez, a partir de uma idade mais tardia, a partir de mais ou menos do décimo ano, comecei a comprar jornais e a ler jornais e imprensa, propriamente dita, e começou a ser um complemento ao que eu via na internet, porque nessa altura a internet ainda não tinha as publicações que tem agora e a expressão que tem agora. E as principais peças dos jornais vinham todas impressas ainda, ainda bem, mas agora estão todas na internet, ao mesmo tempo. E só vinham impressas e eu, quando queria saber mais de algum assunto, tinha que comprar o jornal para perceber mais sobre esse assunto. Ou seja, os jornais foram o outro meio, diria eu, que me acompanharam mais.